O teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue É que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Tudo costoso Amigos de Deus Obrigado.